Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Ministro das Finanças, Srs. Secretários de Estado, o PSD, tal como a Sra. Presidente fez referência, apresentou um requerimento potestativo pedindo a presença do Sr. Ministro com caráter de urgência no Parlamento, de modo a que o Sr. Ministro poder dar explicações, quer ao Parlamento, quer ao país, na sequência de afirmações incongruentes e que merecem uma explicação. Nomeadamente, sob a telenovela da Caixa Geral de Depósitos, sob a execução orçamental de agosto e ainda sob matérias relacionadas com a Lei de Encontramento Orçamental, que será também abordado por um dos meus colegas. Permita-me que coloque primeiro as questões relacionadas com a Caixa Geral de Depósitos. É claro que poderíamos estar aqui a falar das palavras do Sr. Ministro sobre uma necessidade urgente de recapitalização da Caixa, palavras estas há praticamente um ano. E aí eu coloco aqui uma dúvida que é um novo significado para o caráter urgente. Se havia urgência na recapitalização, não se compreende porque é que passa praticamente um ano sem que nada tivesse acontecido nessa matéria. E daí temos que perguntar, vai mesmo ocorrer em 2016 essa recapitalização? Em que moldes? Será que primeiro têm que fazer o recurso a mil milhões de obrigações subordinadas a um juro de 10%? A privados? E é muitíssimo interessante, quando o Estado financiava a 8% e era o Estado que recebia esse juro, havia quem aqui nesta casa achasse que isso era indecente, mas o facto da Caixa agora ir financiar-se no mercado a 10% parece uma coisa perfeitamente aceitável. E como é que essas obrigações podem vir a transformar-se em caso de necessidade em cumprimento? Claro, podíamos também estar a falar, Sr. Ministro, de um plano de reestruturação que tarda em aparecer. Os meses passam, o ano está praticamente no fim, plano não existe. Quais os balcões a encerrar? Quais as áreas de negócio a privatizar? Quantos colaboradores vão ser convidados a sair? Tudo isso continua no segredo dos deuses. Mas a contradição mais factual do Ministro das Finanças com o Presidente da Caixa Geral de Depósitos, que refere-se à realização da auditoria à gestão do banco desde o ano 2000. Factos. O Grupo Parlamentar do PSD, a 22 de junho, apresentou uma deliberação no Parlamento propondo uma auditoria independente à gestão da Caixa. Facto 2. O comunicado do Conselho de Ministros do dia seguinte diz que o Ministro das Finanças incumbirá a nova administração de proceder à abertura de uma auditoria independente à gestão da Caixa desde o ano 2000. Facto 3. Bloco PCP e PS chumbam a deliberação proposta pelo PSC e CDS porque o Governo já ia incumbir a Caixa de o fazer. Facto 4. A 27 de setembro, o Presidente da Caixa Geral de Depósitos, aqui na Assembleia da República afirma, não fui incumbido de fazer nenhuma auditoria. Senhor Ministro, a perplexidade é gritante. Limitei-me a relatar factos e por isso temos que perguntar onde é que estamos, em que é que ficamos. Quem é que não está a falar a verdade? Ou estão ambos a falar a verdade e o Senhor Ministro não teve ainda a oportunidade de exigir à Caixa que faça aquilo que o Conselho de Ministros decidiu. Ou alguém tem medo daquilo que se possa vir a descobrir. Ou alguém quer encobrir alguém. E por isso pretende adiar ao máximo esta decisão, esperando que ela se perca no esquecimento dos portugueses. Mas o pior, Senhor Ministro, o Presidente da Caixa disse aqui, na Assembleia da República, que essa auditoria a realizar-se deve ser externa por uma entidade independente, sugerindo, por exemplo, o Banco de Portugal. Aliás, foi sempre aquilo que o PSD e o CDS defenderam. Mas que o PS, o Bloco, o PCP e o Governo se opunham. E, portanto, agora temos que perguntar de novo. Vai ser a vontade do Governo ou vai ser a vontade do Presidente da Caixa Geral de Depósitos aquilo que vai acontecer? Ou, finalmente, não vai haver auditoria nenhuma. Cheira-me que possa estar isso nos desejos de muitos. Portanto, perguntas. Vai ser feita uma auditoria independente, Senhor Ministro? Quando é que pensa dar essa orientação à Caixa Geral de Depósitos para cumprir uma resolução do Conselho de Ministros? Feita por quem? E, finalmente, se se pode aqui comprometer que os resultados que vierem a ser alcançados serão transmitidos ao Parlamento e que não serão escondidos da opinião pública. E, finalmente, uma última pergunta. Estas individualidades, Senhor Presidente, já estão em funções há mais de um mês. pode dar-nos conhecimento de quais os salários que já receberam? É algo que, por uma questão de transparência, aliás, tem que aparecer mais tarde nas contas, pode ser já comunicado aos portugueses e ao Parlamento. Segunda incongruência. Execução orçamental de 2016. Os dados de execução, e, Senhor Ministro, basta pegar no relatório da OTAL. Receita efetiva. Em Agosto, caiu 0,2, estava para subir 4,5. Receita fiscal cai 0,9, estaria para subir 2,7 nas Administrações Públicas. Os impostos diretos estão a cair 6,9 em vez de 1,2. Os impostos indiretos crescem 4,3 em vez de 6,3. As receitas fiscais e contribuições sociais estão a crescer meio ponto em vez de crescerem 3,2. Logo, o intervalo do déficit, que no mês anterior, face ao ano de transato, era mais de 500 milhões de euros, ficou reduzido a 80. Se formos para o lado da despesa, as transferências, em vez de subirem 2,8, estão a cair 1,2. O investimento público, em vez de subir 12%, está a cair 11,7. Os pagamentos em atraso agravaram-se. Perante estes fatos, o que é que diz o Ministro das Finanças? Passo a cital. A execução está totalmente em linha com aquilo que está no Orçamento de Estado para 2016. Quer do lado da receita, quer do lado da despesa. Como, Sr. Ministro? Duas linhas oblíquas passam a ser paralelas. É uma novidade nas leis da álgebra que o Sr. Ministro aqui nos está a dar. Porque, Sr. Ministro, pode perfeitamente ter razões para explicar o efeito. Pode haver atrasos na execução do quadro 2020. Pode fazer referência ao arrefecimento da economia que está muito pior do que aquilo que o Governo pensava. Pode dar explicações. Não pode dizer é que está em linha. Isso é enganar as pessoas. E isso não contribui para a credibilidade do Governo nem para a sua credibilidade pessoal. E a prova que não está em linha é que foi obrigado a procurar um plano B, que foi ontem enviado para Bruxelas. A referência às cativações, porque se não houvesse necessidade, não as fazia. O perdão fiscal para a transferência para as empresas públicas, degradar serviços públicos e a própria alteração do valor do déficit de 2,2 para 2,4. E ainda, Sr. Ministro, estamos a dar oportunidade para corrigir. Para terminar, Sr. Presidente. E para corrigir as suas afirmações, pondo verdade naquilo que foi a execução, que em linha é a coisa que não está. E quando nós olhamos para o relatório do orçamento para 2017, fica claro, Sr. Ministro, que... Sr. Deputado, eu vou ter que o interromper. O Sr. Deputado vai ter que terminar rapidamente, mas singindo-se aos temas desta audição. Sr. Presidente, eu agradeço a referência, mas não vou falar sobre o orçamento de 2017, vou falar sobre 2016, porque no relatório do orçamento que o Sr. Ministro nos apresentou, de uma forma surpreendente, face aos outros anos, sempre lá existiu um quadro sobre estimativa como é que as receitas em contabilidade pública iam terminar no fim do ano. E deste ano, paradoxalmente, esse quadro desapareceu. O que é que está a esconder dos portugueses, Sr. Ministro? O que é que está a esconder de Bruxelas? E faço um apelo para que até à próxima reunião esse quadro possa aparecer para todos podermos, como deve ser, apreciar a execução deste ano e as previsões para o próximo ano. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder, Sr. Ministro tem a palavra.